Não sai nada não, sai não sai nada não. Fala, Lola, gostou do que você falou. É sério. Pai, Poliane. Fala, Poli. Poli. Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia muito especial. Para mim. Porque estamos comemorando. Estamos. Comemorando. 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 O nosso aniversário. De namoro. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Por ter você do meu lado. Por. Por quê? Por ter você do meu lado. Por. Ter você. Por ter você. Por ter. Você. Você. Do meu lado. Do meu lado. Te amo muito. Te amo muito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Por ter colocado essa mulher. Ai, Lola. Vai logo. Vai logo. Por ter colocado essa mulher. Vai logo. Por. 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 Por ter. Por. 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 Por ter. Por ter. Colocado. Colocado. Essa mulher. Essa mulher. Maravilhosa. 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 No meu caminho. No meu caminho. Aí, dá um beijo na boca dela. De novo? É. Ei. Deu pra cá ver. Nossa, ainda tá. Achei, tá com o problema.